Olha eu aqui, pra dar o recado do telespectador eixo telão. Boa tarde! Olha lá eu lá. Olha lá, Lamonier, como é que eu tô bonito. Sereno, né? Tipo assim, calmo, sereno e tranquilo. Eu tava falando de quê? Eu tava falando das cartas que eu tava recebendo? Tô recebendo cartas. Boa tarde, Nico, você anota! Ô, Lamonier, deu um 4 segundos de delay, vou... Aqui. Não, é o Lamonier, ué. Deu de delay, saiu não, Lamonier. Já reclamaram aqui. Vão de novo. Chegando. Ai, sabe como é que eu tô bonito, não sei o quê, não sei o quê. Boa tarde, Nico! Você anota! Aí sim, hein! Saúde GV, bairro São Pedro. Beijo na sua equipe. Ó! Equipe que eu tô até beijando lá. Ó, o Jairão mandou, o Lamonier tá mandando beijo ali também. Luciene Ferrari, lá do São Pedro, bairro do Ombro da Busticina. Busticina aí do Gabigol. Próxima! Manda essa foto pra mim aí, Valber. Boa tarde, Nico! Manda um beijo pra Estela, sua fã. A ela aí. Lindona, né? Tá indo pro colégio tirar a dente, estudar aí. Aí já vira polícia, sabe? É, aprende tudo certinho. Boa tarde, Nico! Sou a Claudineia. Hoje estou muito feliz. Quero dar os parabéns pro meu filho Daniel, que hoje conseguiu a sua habilitação de primeira. Tô muito feliz. Você são nota? Sim! Habilitação. Fez 18 anos, vai lá. Tira a habilitação de carro e de moto. Parabéns pra ele! Mas igual o Gabigol. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! O que está acontecendo com o Galo? Olha lá! Diz o Jairão que voltou normal, o Jairão. Gora de atleticano também, não. Ele só gosta de Corinthians, né? Uai, o Ala tá perguntando isso aí também, o jogador. Não sei, não. Manda um abraço pras minhas filhas Alice e Amanda, que estão ligadas no balanço, esperando o horário de ir pra escola. Cleidson de Coronel Fabriciano. Alice e Amanda vão pra escola. Bom estudo pra vocês lá, meninas. Um beijo, Cleidson. Tamo junto. O que aconteceu com o Galo? Eu é que não sei, né? Dá tempo aí, Jairão. Oi, Nico. Minha galinha gosta de assistir o seu programa todos os dias. Ué! Até galinha. Aí sim, hein? Até galinha me assistindo. Até galinha tem celular. Eu não tenho aqui, ó. Um abraço pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Vai lá. Valeu, Rubens. Essa galinha. Eu vou embora.